Olá, seja bem-vindo ao canal VP, meu nome é Nayara Massunaga e hoje nós vamos falar sobre um assunto que gerou um pouco de polêmica nos últimos meses, um assunto que foi gerado a partir de um estudo que foi publicado em agosto de 2017, o estudo PEER, que teve como objetivo avaliar o consumo alimentar de diferentes populações do mundo e relacionar isso com o risco de mortalidade, o risco de morbidades. Então, para isso, eu tenho o prazer de compartilhar esse conhecimento com vocês, com duas doutorandas da área de cardiologia, do setor de lípides e hipertensão da Unifesp, Juliana Cato e Valéria Aguda Machado, que também são diretoras do Departamento Científico da Nutrição da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, o SOSESP. Então, eu queria que vocês compartilhassem com os nossos seguidores um pouquinho sobre esse estudo, como ele foi conduzido e quais as interpretações que nós devemos ter para poder avaliar de fato o que ele quer transmitir para a gente. Bom, primeiramente, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. O estudo PEER foi publicado na revista The Lancet, que é uma revista de alto impacto. Ele é um estudo de corte epidemiológico que avaliou o impacto da alimentação na morte, seja ela por doenças cardiovasculares ou por qualquer outro tipo de causa de morte. Então, foi um estudo que teve como segmento 10 anos de duração, de 2003 a 2013, e ele acompanhou mais de 135 mil pessoas. Esse estudo é muito relevante porque ele contou com a participação de 18 países dos 5 continentes e avaliou pessoas de 35 a 70 anos de idade, todas elas saudáveis. Qualquer pessoa que tivesse qualquer risco, história de doença cardiovascular, foi excluído do estudo. E a avaliação do consumo alimentar, ela foi feita através da aplicação do QFA. Esse QFA, ele foi feito, validado para cada um desses 18 países e aplicado no momento basal do estudo, no momento inicial do estudo. É o QFA, é o questionário de frequência alimentar. É muito interessante que eles validaram isso para cada país. A gente teve a oportunidade de estar com as pessoas que desenvolveram esse estudo aqui no Brasil e, por exemplo, tinha regiões que comiam inseto, então tinha na frequência alimentar, entendeu? Então, assim, foi muito bem desenhado essa frequência alimentar em cada país. Uma coisa que eu acho que é importante pontuar aqui é que o QFA, o questionário de frequência alimentar, por mais que ele seja um método mais observacional, ele é o melhor método para avaliar dados epidemiológicos, né? Um estudo de corte, sim. Em grandes populações como este, o que não é muito aplicável para a gente na prática do dia a dia, na prática clínica, né? E uma coisa que, né, eu acho que foi a grande polêmica que o título trouxe, as pessoas interpretaram, que era assim, coma gordura à vontade e restringe ao carboidrato que isso faz bem para a tua saúde, né? E, na verdade, não é bem por aí, né? A gente precisa analisar cada dado para entender que carboidrato era esse, quanto carboidrato era, que gordura era essa, quais são as fontes. Bom, não é bem por aí, né? Nem tudo serve para todo mundo, eu acho que tudo precisa ser analisado. Falando dessa parte do carboidrato, na verdade, quando você vai interpretar os dados, você observa, assim, que o consumo de carboidrato, ele era de 67,7%, mais ou menos. E isso era a causa de morte por todas as causas. Então, assim, vamos avaliar, 67,7% de carboidrato, nas nossas diretrizes, o consumo é de 45% a 65%, ou seja, esse indivíduo está comendo além da quantidade de carboidrato. E mais, que carboidrato era esse? Era um carboidrato refinado? Era pão? Massa? Que carboidrato era esse? Era doces? Guloseimas? O que que era? E a mesma coisa em relação às gorduras, porque o consumo de gorduras indicava lá 35,3% do consumo de gorduras, onde, na verdade, as nossas diretrizes, ela vai até 35%, ou seja, o consumo estava dentro da faixa, né? Acho que o que tem que ressaltar é que os dados obtidos através do QFA, eles foram divididos em macronutrientes, foram avaliados, e eles foram divididos em quintis. Então, quando a gente divide por quintil, esse alto consumo de carboidrato que foi correlacionado com o maior risco de mortalidade, a gente observa isso apenas no quintil 4 e 5, ou seja, quando a gente tinha um alto consumo de carboidrato comparado àqueles indivíduos que estavam no quintil 1, que tinham em torno de 40 e pouco por cento de consumo de carboidratos do valor calórico total, a gente vê que houve o maior risco de morte, seja ela por qualquer tipo de doença, não exatamente a cardiovascular. E as gorduras, a mesma coisa, o alto consumo de gorduras, ele foi correlacionado com o menor risco de morte, seja ela também por qualquer tipo de causa. Então, esse, o valor da gordura, ele também se correlaciona quando a gente tem esse alto consumo de gordura, né? E o que é importante ressaltar é o que a Valéria falou exatamente, que o estudo, ele tem algumas limitações, né? Por ser um grande estudo de corte e tudo. Então, primeiro, foram analisados só os macronutrientes, a gente não tem os dados dos micronutrientes em si, e a gente não tem dados de que tipo de carboidrato foi utilizado. Exato, porque fruta, legumes e verdura, você não sabe, porque isso tem uma fonte de carboidrato também. Então, você não sabe se essa população comia mais ou menos disso ou se comia mais açúcar. É, ele não diferencia o tipo de carboidrato em si, né? Então, ele não fala se o carboidrato era um carboidrato integral ou se era um carboidrato simples. E a mesma coisa para as gorduras. Não houve análise, por exemplo, do consumo de gordura trans, né? Que a gente sabe que também é um preditor de alto risco para doenças cardiovasculares. Então, alguns dados, eles têm que ser levados em consideração quando a gente vai ler um artigo, né? Não é só a gente bater o olho no resumo e tirar conclusões daquela parte. Então, você tem que destrinchar o artigo, ler com atenção, ver como esses dados foram analisados, a metodologia, os dados estatísticos, como que eles foram feitos e analisados para se chegar àquela conclusão. E aí, você criar o seu ponto crítico, né? De saber diferenciar. Opa, mas não falou aqui que foi só utilizado os carboidratos simples ou carboidratos integrais, né? Então, a gente tem que ver também, levar em conta, por exemplo, o tipo de óleo que foi utilizado para avaliar as gorduras polensaturadas. Que esse foi um dado que não foi descrito no paper, né? E eu queria também que vocês contassem um pouco sobre a visão das dietas mais restritivas. Porque a partir desses dados, a partir dessas conclusões que apareceram aí no resumo até do estudo, muita gente levou em consideração que as dietas mais restritivas em carboidrato, então seriam as estratégias mais importantes ou mais relevantes para evitar o risco de uma doença ou diminuir taxas de mortalidade. Na verdade, nos entristece muito, né? Porque vamos citar exemplos, uma dieta low carb ou uma dieta cetogênica, elas são dietas interessantes para grupos específicos, né? De cenários clínicos já definidos e não como placa de consultório, né? Então, ah, eu tenho uma dieta cetogênica, eu tenho uma dieta low carb. Na verdade, não é nada disso. Então, assim, nem tudo é para todo mundo. Existe uma individualidade bioquímica que precisa ser respeitada. E é isso que os nossos colegas precisam fazer, né? Não é simplesmente interpretar um dado, levar isso para o consultório e sair cortando tudo de todo mundo. Isso não funciona. As estratégias estão aí para a gente utilizar, mas exatamente isso. A gente não tem que levar em consideração essas estratégias para todo mundo, né? Exato. Já dizia Mozafarian, né? Ele é responsável pela diretriz dietética americana. Que o equilíbrio, ele está acima de tudo, né? Então, assim, é interessante você não avaliar o alimento por si, você avaliar aquela lista de ingredientes daquele alimento, né? Então, assim, não existe o vilão e o mocinho hoje. Existe a quantidade certa ou a quantidade exagerada daquilo. E o momento certo também. Exatamente. Então, assim, as coisas não são proibidas, né? Como está a nossa nutrição. Nutricionista proíbe tudo e não é bem assim. Precisa interpretar. Nutricionista precisa saber interpretar e ler muito bem um artigo científico. E assim, né? Antes de propagar a informação, né? Exato. De virar a placa de consultório. Perfeito. Perfeito.